Olá, nós somos a banda Mustang 60, hoje vamos cantar a música do Giovanni Barbosa. Vamos, de tecleira? Vamos lá. Tecleira, que virou em sua alma. Eu queria ser, como eu fui, mas me lembro que eu já venci, eu queria ser, eu queria ser, eu queria ser. Eu queria ser, 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 eu queria ser Amém. Amém.